Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Nilson. Bom dia, ouvintes. E seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olha, tá muito bonito aqui. E eu tive a honra, o prazer de entrar, então, na época, né, do seu Lauro, no primeiro estúdio que eu, pelo menos, conheci lá na Sílvia, quando era lá em cima, no segundo andar lá. E agora o nosso novo estúdio que leva o nome. E leva o nome dele, né, leva o nome dele. Está muito bonito, está muito bonito. Mas a nossa área alta aí, Paulo, poqueirão, sério, progresso, arvorezinha lá pra cima. É pela altitude. É pela altitude. Não sei, não, mas se tiver essa umidade que dizem aí que vem pra cá. Sim, ficaram dublados. Sim, ficaram. Claro, tem a umidade, né, ou nuvem. Vamos ver o que vem aí. Em termos de novidade e informações conjunturais, foi criado um fundo, Paulo, para investimento no agronegócio. Então, mesmo aquela pessoa que não tem área de terra, não tem lavoura, animais, máquinas, não tem, não está ligado a, vamos dizer assim, a agricultura, ele pode comprar ações desse fundo do agronegócio e investimento mínimo será de cem reais a partir daí. Não sei como vai funcionar, não, né, mas é uma novidade. Como aplico em outras empresas aí, né, entro na área da bolsa, né, poderá ser também aí com o agronegócio. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas hoje é o dia do pescador, do pescador amador. E o dia vinte e nove, também o São Pedro aí, que lembra o pescador, né, e pescador amador. E quem é mais vivido, tempo nosso de criança, eu me incluo aí, né, não tinha açude, arroz e rio que agorizada não ia pescar. E poucos hoje fazem isso, né. E servia simplesmente um caniço e minhoca ou uma garrafa com a linha enrolada já era o suficiente para a gente ir fazer arte para ir pelos arroz. Pescando lambari, carute, jundiá, cará, cascudo e por aí vai, né. E lógico, sempre terminava com um bom banho, né, que na época não se falava no aspecto de poluição dos nossos rios de arroz. Sobre a pesca amadora, a gente tem muito pouca informação oficial. E o que se sabe pelas pesquisas e informação é que vem crescendo o número de pescadores na área de hobby, lazer, a pesca turística, pesca esportiva, pega e solte, pesca e pague. Enfim, aqueles pescadores que vão fazer a pesca sem a intenção de viverem dela. Estão fazendo o divertimento apenas. O potencial do Rio Grande do Sul é muito grande, porque nós temos uma quantidade muito grande de rios, açudes, lagos, barragens, reservatórios de hidrelétrica e o nosso litoral também. Falaste há pouco aí, né, apesar do frio e da, vamos dizer assim, de uma época não adequada de praia, né, mas pescadores sempre estão lá, né, sempre tem um ou outro pescador lá. O trabalho realizado em 2020, chamado Diagnóstico Comportamental do Pescador Amador do Rio Grande do Sul. Ele foi realizado pelo zootecnista Marcel Rastenflug, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilho, Campos de Alegrete, nos dá uma ideia de como é que está o setor aí de pesca amador. Ele entrevistou 450 pescadores amadores e daí tirou algumas informações. Dos entrevistados, 97% são homens, quer dizer que tem 3% aí de mulheres também pescando. 60% dos pescadores estão na faixa etária entre 25 e 44 anos, 68% deles casados, 42% com renda entre 4 e 10 salários mínimos e 46 empregados assalariados e tem aumentado muito aqui no estado o tal do pesque e solta, 64%, favorecendo então a sustentabilidade da pesca. Não é só aqui na região, Mato Grosso é... É, não é, eu ia dizer, inclusive tem canal exclusivo de pesca, né, o pessoal... Não sei se eu vou devolver aquele peixe de pesca. Tem um peixão, né, mas o pessoal está fazendo isso aí e aqui na região também. Inclusive em Boqueirão do Leão tem uma posada lá, esse fim de semana um dos meus netos foi com o pai dele lá e o prazer dele mostrar o peixe que ele pegou e eu disse, e o peixe? Ah, não, lá a gente pesca e larga para ele continuar a multiplicação da espécie e vai embora. Tem aumentado também aqui na região, né, esse tipo de pesca de turismo. E o peixe preferido dos pescadores é a Traíra, por 55% deles. Seguido pelo Dourado, 15%. Seguido ainda pela Piaba, Tilápia, Surubinto, Kunaré e Black Plas. Locais preferidos de pesca são os açudes e barragens. Seguido por rios e lagoas naturais. E depois o Pesca e Pague. Dos entrevistados, 13% declararam que fazem uso da pesca predatória. E 35% deles disseram que respeitam a legislação pertinente. E 51% dizem que respeitam em parte, errando, mas nem sempre intencionalmente. E os equipamentos mais usados ainda é a vara, carretilha, molinete, seguido pela linha de pão e caniço. Quanto à licença expedida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né, 42% dos pescadores costumam fazer o licenciamento. Outros 35% não têm licença por considerar desnecessária, porque não têm fiscalização. Eles alegam isso. E a isca artificial, isso me chamou a atenção. A isca artificial é cerca de 20% mais usada que a natural. Lambari, minhoca, milho, massa, né, essas coisas que a gente usava como PIA, né. Então, muito uso de isca artificial. Me chamou a atenção isso aí. Dos pescadores, 52% não têm embarcação. Então, predominando aí a pesca de barranco. E as barracas e a pousada de pesca são as hospedagens mais usadas. É um trabalho que está completo, com ilustração, gráfico, muito bem feito, disponível ainda na internet. Então, o pessoal pode procurar ele aí. Ainda a respeito da isca, Nilo, só por atitular curiosidade, né, o pessoal reclama muito que é difícil pescar a carpa, qualquer das espécies de carpa, né. Sim, elas não são desse tipo de anzol, né. Mas coloca um pedacinho de goiaba madura que ela vem. É? É. Goiaba. Goiaba. É porque a carpa capim, o carro entre nós, é a área vegetal que ela tem a preferência, né. Aí o aroma da goiaba na água atrai o aroma e a cor. Não sou pescador, só criador. É, mas eu não sabia. É só contador de história. Qual é a carpa? 20 quilos, 25 quilos. Tá bom. Depois nos contem se funciona. A isca sempre é uma preocupação. Sim, sim. E depois os ouvintes nos contem se funcionou, né. Sim, sim, está certo, está certo, está certo. E o que tem de carpa nos arroios, Nilo. Tem, sim, escapou, né, escapou dos nossos... E do rio. Sim, escapou, vai indo, vai arroio, do arroio vai para o rio, né, e vai embora. Mas tá aí, o pessoal tem que respeitar aí a legislação, a piracema, né, que nós aqui é de outubro a janeiro. Então o pessoal respeitando, a gente preserva as espécies, né. E é uma atividade para quem gosta, né, aquele convívio de barranco, de acampamento, de comilança. Tem que ter paciência. Diz que estressado tem que pescar, né. Mas o cara acha que fica mais estressado quando não pesca. Depende da pessoa, né. Depende, é. Eu ficaria mais estressado. Não tem dúvida. E quanto ao nosso frio que nós estamos falando aí, Paulo, ele é muito bem-vindo, né, para o controle de pragas, doenças, o favorecimento daquelas plantas que precisam, o número de horas de frio, né, eles têm que somar horas de frio na adormência para depois, então, na época da primavera aí, brotar. Então faz parte da nossa fauna, flora e nós precisamos do frio, sim. E aqueles que podem, né, comida quente, lareira, fogão e os outros que têm que trabalhar, enfrentar, se agasalhar bem, né, e cuidar da nossa pele que sofre muito com o frio aí. Mas nós, gaúchos, ainda não encaramos um inverno bem administrado, né, Nilo? Nós, normalmente, quando pensamos na época mais fria, na época mais encharcada, nos vem à cabeça a preocupação. Preocupação com problemas de doença, preocupação com problemas envolvendo a atividade, a criançada frequentando escola num horário que faz temperatura normalmente mais baixa, no interior a preocupação com a queda de peso nos animais, com a redução na produção de leite, com o problema das áreas encharcadas muito molhadas para trabalhar, com áreas paradas muitas vezes, porque o maquinário não consegue entrar para revolver a terra. Nós não entendemos, nós não olhamos a estação mais fria que eternamente nos... Não sei se nos castigam, mas que faço presente aqui entre os sulinos, como algo que poderia, por exemplo, na Serra e na região turística, Gramado e Canela, é a época que eles mais faturam. É. Nós teremos que olhar com um pouquinho diferente a questão. Mas está mudando, né, Paulo? Está mudando. Nós temos trabalhos aí na região, o envolvimento, vamos dizer assim, da comunidade como um todo, porque não é com um só, né? Não adianta ter uma propriedade bem organizada e não ter acesso, não ter... Não ter aí... Hoje, né? Hoje é problema de luz, internet, uma série de coisas que fazem parte dessa logística do turismo, né? E a própria calefação dos ambientes. Sim, calefação, calefação. Então, a gente olha aqueles filmes europeus, americanos, canadenses, né? As escolas tudo com calefação. Então, as nossas escolas, se tu botar o split, outra coisa a mais, não tem capacidade de carga elétrica para, vamos dizer assim, para manter uma escola, com raras exceções. Então, nós realmente, nós precisamos, vamos dizer assim, a nossa estrutura de inverno ainda desse ano. Muito a desejar, né? Isso não tem dúvida. Em termos de evento, Paulo, dia 3 agora é Dia Internacional do Cooperativismo. Que é lembrado desde 1923, mas oficialmente, a partir de 1995, a ONU portou essa data como oficial. E o tema deste ano é reconstruir o melhor juntos em relação à pandemia aí do Covid-19. Em termos de estatística, há mais de um bilhão de cooperados no mundo que fazem parte de cooperativos. Então, é tão uma potência que... Teutônia é, no Brasil, o município, por metro quadrado ou determinado espaço, com o maior número de associados ligados a cooperativas. Eu acho que não tem ninguém que não está ligado lá, viu? Se não é uma e a outra, né? Aí é Certela, Langiru, né? São Jacó, e aí vai, né? Tem vários trabalhos aí. E um abraço, Paulo, vai lá para Cruzeiro do Sul, para o Valdir Paulo Lentz e para o Vicente Schmidt, para Rui do Meio, lá para o Paulo Rec. Um grande abraço a eles que acompanham o programa.